Vou submeter aos meus colegas, mas nós vimos debatendo essa ideia e construindo essa solução das ações penais voltarem para as turmas, onde elas podem ser julgadas com mais celeridade, sem atravancar o plenário e, como regra geral, com a sustentação oral pelo advogado. Então, vai ser uma regra a viger para frente. Eu entendo perfeitamente a posição da OAB relativamente aos julgamentos de 8 de janeiro. A OAB está no papel dela. Mas nós temos que administrar um tribunal que tem que continuar a ser funcional e decidir as grandes questões da nacionalidade que não pode passar dois anos fazendo um mesmo julgamento. Portanto, se nós julgássemos 1.200 processos presencialmente, com duas horas e pouco de sustentação para cada um, o tribunal ficaria inviabilizado. De modo que a reivindicação da ordem é legítima, é compreensível, mas o tribunal não tem alternativa. Mas a alternativa que nós estamos construindo e atendendo a uma reivindicação da ordem é, para frente, passar os processos de volta para a turma e onde os julgamentos podem ter maior celeridade e terem a sustentação oral. Acho que esse é um meio termo que atende a reivindicação da ordem sem desfuncionalizar o tribunal. Legenda Adriana Zanotto